Música Com as altas nos preços dos combustíveis, tudo o que você fizer para economizar é válido, não é mesmo? Com a motocicleta não é diferente. Vamos então ao Dica de Motociclista de hoje. Fala pessoal, estamos de volta no Dica de Motociclista aqui no programa Fórmula Total e hoje nós vamos falar com você sobre como economizar a gasolina da sua motocicleta para você que está preocupado com a alta no preço dos combustíveis. Vou dar dicas incríveis para você. Se liga aí no Dica de Motociclista. Dica de Motociclista. Oferecimento GiroMoto. A sua melhor opção para uma pilotagem segura. São dicas simples para você poder fazer economia de combustível. É simples. Na partida da motocicleta, não dá partida e sair. A moto precisa de pelo menos 60, 65 graus. Isso você vai fazer com que o óleo circule melhor dentro do motor e isso é fundamental até mesmo para a manutenção da motocicleta. A calibragem dos pneus precisa estar em dia. Olha ali a calibragem original, a calibragem recomendada pelo fabricante. Mantenha ela sempre em dia. Lembre-se sempre, com pneus frios ou não muito quentes. Então você precisa se deslocar ao local. Dê atenção para isso. Detalhe. Filtro de ar e velas. Filtro de ar obstruído vai fazer você consumir mais combustível. E para isso você precisa estar em dia com a manutenção periódica da motocicleta. É muito importante que você dê atenção a esses itens. Tudo que atrapalhar a rolagem, ou seja, um pneu desbalanceado, um pneu ruim, um pneu já careca, ou um pneu desagregado, isso também vai fazer com que a motocicleta consuma mais combustível. E também esteja atento ao controle que você está dando, imprimindo a aceleração da motocicleta. Evite acelerações bruscas, ó. Acelerações bruscas. A aceleração, galera, tem que ser progressiva, né? Aceleração progressiva. Não acelerar bruscamente, de uma vez, entendeu? Loucamente. E lembrando sempre que manutenção periódica em dia faz com que você também economize combustível e rode ainda mais com segurança. Espero que você tenha curtido, tenha gostado. Semana que vem tem mais dica de motociclista da GiroMoto aqui no programa Fórmula Total. Dica de motociclista. Oferecimento. GiroMoto. A sua melhor opção para uma pilotagem segura. Aqui. Você gosta de se aventurar por trilhas e matas naturais nos finais de semana? Ou você é daquele estilo mais tranquilo que gosta de curtir um final de semana pilotando um importadão? Então, preste atenção que agora eu mostro a vocês um ponte muito maneiro com as duas opções. Tudo bem, Cleber? Tudo bom, Antônio Carlos? Seja bem-vindo. Duas opções, off-road e premium. É, hoje nós estamos trabalhando com uma variedade, né? A gente já vem trabalhando forte o segmento do off-road, a trilha Vitória já há mais de 20 anos no mercado capixaba. E agora a gente está abrindo o nosso leque de opções para esse segmento premium, né? Caminhonetes. A gente também trabalha com uma variedade muito grande de veículos multimarca zero quilômetro. Entendeu? Então, aqui nós vamos ter o que o cliente precisar. Bom, gosta de curtir uma trilha, uma mata natural durante os fins de semana. Quais as opções? É o troller, né? A gente tem o troller que é um veículo sensacional, um veículo todo em fibra. É o off-road raiz que todo mundo conhece. Também tem caminhonete, que tracionada, 4x4, que também vai atender no segmento fora de estrada. Pera, me diga uma coisa. Troller só semi-novo, né? Não, troller nós ainda temos algumas opções, né, de zero quilômetro. Temos várias opções de semi-novos, zero multimarcas, várias opções também. E premium, né, nós também temos aí outras várias opções. Falar daquela picape. Aquela picape é uma S10 LTZ zero quilômetro 2022, a diesel 4x4 automática. É mais uma das excelentes opções que nós temos hoje disponível aqui na trilha Vitória. Tem zero, tem semi-nova. O que precisar, nós temos. Agora, gosta de estilo, final de semana, pilotando em Portadão. Aí já nós temos mais essa opção, né, que é essa A200 2019, com apenas 23 mil quilômetros rodados. Um carro sensacional, com kit AMG, que é uma das opções mais interessantes que nós temos hoje aqui disponível. Mas ele quer um Mercedes SUV. Nós também temos essa GLE 450 V8, que também é uma extraordinária opção, tá? Uma loja bem diversificada, né, Cleber? É, bem diversificada e também bem localizada, tá? Nós estamos aqui, inclusive, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, endereço novo. Estamos aqui desde janeiro desse ano. Inclusive, estamos muito felizes, né, com o resultado que nós estamos obtendo aqui, né, nessa nova localização. E desde já já fica o convite, também, pra você vir aqui conhecer essa nova loja, esse novo endereço. A Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, número 220, bairro Enseada do Suá. Ah, sim, bem ao lado do posto de gasolina. Exatamente, é isso aí. Aqui nós temos opção pra todos os gostos e uma coisa muito interessante é que nós temos a melhor avaliação do Brasil, tá? Você vai trazer seu seminovo, nós vamos fazer uma avaliação diferenciada e, com certeza, você vai fechar negócio conosco. Entrou aqui, faz negócio. É, o melhor negócio é aqui. Esse é o nosso lema. É isso aí, Cleber. Foi um grande prazer estar com você novamente. Na semana que vem nós vamos mostrar mais detalhadamente ou um off-road ou um veículo premium pra você optar pela melhor escolha. Até a semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado da edição de um vídeo. Um forte abraço a todos. Domingo que vem nós temos um compromisso aqui no Fórmula Total. Tchau, pessoal. Fórmula Total. Oferecimento. Piccolo e JR automóveis. Um novo conceito em seminovos. Vessa. A primeira em Chevrolet. GP Pneus. Auto Center de confiança. Giromoto. A sua melhor opção para uma pilotagem segura. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto